Pessoal, acabou de acontecer uma coisa muito estranha. Estávamos no nosso quarto dormindo e escutamos um barulho que nos acordou. Mas o pior de tudo é que em cima da cama tinha um mapa super estranho. E procurando a Adri por todo o quarto, percebemos que ela tinha desaparecido e a porta da rua estava aberta. Crazy Mommy, temos que seguir as instruções do mapa. Estamos nessas escadas. Temos que descer e ao que parece precisamos passar por esse penhasco de rochas. Temos que seguir procurando. Acho que podemos encontrar ela, certo? Vamos! Pessoal, isso é muito perigoso. Nunca faço em casa, mas nós temos que fazer para poder encontrar a Adri, ok? Sim, cuidado. Qualquer escorregão pode ser muito perigoso. Crazy Mommy, espera! O que é isso? Não! Essa é a pulseira da Adri! Adri! É você? Crazy Poppy, olha! Será que ela está aí? Adri! Adri! Acho que posso entrar por baixo. Toma cuidado, pode ser perigoso. Ah, não! Isso é tipo uma garagem? Adri! Não entendo. Escutem algo por aqui. Acho que é a voz da Adri. Olha, a gente acabou de descer a escada. Sim, agora estamos na beira do bar. O próximo passo deve ser escalar essas pedras. Essas rochas? Sim, vamos! Adri, com certeza está do outro lado. Vamos! Agarra minha mão. Tudo bem? Sim. Vamos! É a voz da Adri! Adri! Acho que o som vem daquela ilha. Mas é impossível o acesso por aqui. Olha, tem um caminho! Esse! Sim! É o caminho do mapa! Nós temos... Temos que seguir ele! Vamos! Vamos! Não! Crazy Poppy! Me dá a tua mão! Vai! Crazy Mommy! Me ajuda, por favor! Eu estou escorregando! Gente, e agora o que a gente faz? Por favor, não me solta! Vamos! Vamos! Puxa! Vamos! Temos que seguir o mapa! Vamos! Temos que seguir! Espera! Espera aí, Crazy Poppy! Olha! É a bolsinha! Sim! A que temos de presente de aniversário! Adri! Adri! Eu sei que está por aqui! Olha! Espera! O que é isso? O que? É a boia da Adri? Sim! Vamos! Temos que descer! Vamos! O que é isso? Essa caverna! Me dá calabrios! É a boia favorita da Adri! Só calma! Adri! Adri! Você está aqui! Espera, olha! Ali tem um buraco! Eu estou aqui! É você! Eu acho que estou escutando ela por aqui! Vamos descobrir o que é! Tô bom, pera! Adri! Cadê você? Adri! 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 Definitivamente! Vamos ter que chegar até aquela ilha! Vamos, Crazy Mami! Já estamos prontos! O som está ficando cada vez mais perto! Cadê você? Adri! Silêncio! Crazy Mami! Não! Crazy Mami! Não! Não! Nunca vou te soltar! Nunca vou te soltar! Gente! O que eu faço? Não! Crazy Mami! Pessoal! Não! O que eu faço agora? Eu não sei nadar! O que eu faço? Ok! Terei que chegar até a ilha! Adri! Cadê você? Crazy Mami! 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 Nós... Nós chegamos! Não sei... Realmente... Não sei onde estamos! Mas... Temos... Que conseguir! Esse caminho... É muito acidentado! E difícil! O que é isso? É um animal? Não! É uma pessoa! Será? Será que... Será que é o Crazy Mami? Crazy Mami! Mas... Crazy Mami! Crazy Mami! Tá tudo bem? O que aconteceu? Você... Você caiu da boia! E a maré te trouxe! O que é isso? O que é? Você ouviu isso? Sim! Deve ser a Adri! Adri! Deve estar nessa caverna! Vamos! Adri! Cadê você? Não dá pra passar! Vamos ter que conseguir! A maré tá subindo! Mas... Mas eu não consigo! Vamos! Adri! Adri! Você tá aí! Adri! O que? O que é isso? É a máscara do hacker! Adri! Eu tô aqui! Por ali! Adri! 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 Adri, meu amor! Tá tudo bem? Onde eu tô? Ela tá muito fraca! Crazy Mami! Temos que buscar ajuda! Olha! Tem um telefone ali! Temos que ligar pro hospital! Crazy Mami! Adri! Mas... Aonde elas foram? Crazy Mami! Cadê a Adri? Cadê ela? Tão levando ela! Tão levando ela! Eu te disse! Tá levando ela! O Hacker tá levando ela! Mas... Nós temos que fazer alguma coisa! Coisa! Ele não pode levar a Adri! 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 Muito inclinado! Vamos, Crazy Mami! Foram! Foram por ali! Temos que seguir! Ai! Ai! Vamos! Ouviu isso? Sim! Adri! Precisa da gente! Adri! Vamos! Adri! Adri! Cadê você? Olha! Crazy Pup! Será? Que aqui é o esconderijo do Hacker? Eu não tô gostando disso! Eu tô aqui! Bem, olha! Pra lá! Silêncio! Acho que a Adri deve estar dentro desse lugar! Vamos! Temos que entrar! Aqui! Vamos! Teremos que pular! Crazy Pup! É a Adri! Ela deve estar aqui perto! Nós temos que ter muito cuidado! Não sabemos que tipo de pessoa que levou a Adri! Crazy Pup! Mas o que é tudo isso? Eu não sei! Parece um cemitério de barcos! Olha! Crazy Pup! Tá tudo bem? Eu levei um golpe! Crazy Pup! Escuta! Acho que tem alguém vindo aí! Mas quem é? Eu não sei! Vamos! Temos que nos esconder! Também! Pode ser! Pode ser que eles queixam com a Adri! Sério? Silêncio! Cris e Mami! Acho que ele vai sair! Não! Não pode ser! Temos que sair daqui! Temos que sair daqui! Vamos! O que? Crazy Pup! Crazy Pup! Você tem que acordar! Ele vai dar partida! Não! Vamos! Crazy Pup! Temos que sair daqui! Viu isso? Crazy Pup! Eu acho desse cara! Deve estar com a Adri! É a Adri! Ela deve estar por aqui! Vamos! Vamos! Escuta! Está vindo de lá! Temos que ir atrás dela! Vamos! Vamos! Adri! É você! O que? Mas quem teria colocado a Adri aqui nesse poço? Eu não sei! Mas a voz vem daí de dentro! Temos que entrar! Mas está bloqueado, Crazy Pup! Olha! Por aqui! Por aqui tem uma entrada! Vamos! Temos que entrar! Você tem certeza disso, Crazy Pup! Não! Eu não tenho certeza! Mas temos que buscar a Adri! Ok! Cuidado! Claro! Cuidado! Cuidado, Crazy Pup! Não se preocupe, Adri! Já estamos indo! Acho que vamos conseguir! Não! Não!